Manos, é o seguinte, esse vídeo aqui tá um pouco diferente do conteúdo que eu tô acostumado a trazer pra vocês É um jeito que eu não gosto de trazer vídeo assim, tá? Eu só tô trazendo mesmo esse vídeo aqui como vídeo extra E é a pedido de algumas pessoas que pedem pra eu poder trazer ranqueada e o vídeo sem muita edição O vídeo teve edição, mas só não tem meme e nem musiquinha de fundo Eu deixei só o gameplay e a facecam que eu synchronizei tudo aqui Lembrando, isso aqui é só um teste, tá? Só pra mostrar pra vocês Eu não sei se eu vou trazer mais vídeos assim Mas deixa aquele like aí pra dar aquela força E se é novo, se inscreve aí E se você quer mais vídeos assim, você comenta aí Mas eu não vou trazer direto não, beleza? Tamo junto, fica com o vídeo Se vocês gostarem dela, eu posso trazer toda vez como vídeo extra, tá bom? Falou! Ô, nego, eu tô de fio, né? Esse cara não vai entender nada É só o Biel não cair de novo aí O Biel cai toda hora que começa Eu acho que o Biel é desnecessário, gente A gente pode dispensar ele agora, não? A gente viu que a gente pode ganhar sem o Biel Então, bora tirar o Biel Ô, Biel, sai Sai, Biel Beleza Alô Quem Jamil pegou? Fala aí quem Jamil pegou Cadê Jamil? Nossa, Jamil Mano, eu fui de doze ali, mano Ô, Biel, o que você tem contra a gente que você renasce longe da gente? Por quê? A doze ainda O quê? Que garçana Caralho, eu saio com a doze da Twitch, mano Fudeu É Você derrubou o desativador Com o defuser, eu não quero desativar Ó, os caras nem fazem spawn, nem nada Quebraram o vidro aqui, mano Quebraram o vidro aqui, mano Quebraram o vidro aqui, mano Foi eu que pulei ali Foi eu Vou jogar só de sua buceta, vai Só dá uma tirinha ali aqui, vamos matar um, ó Vamos matar um, ó ali, mas Preta atenção, é assim, ó Vambora, primeiro fio, irmão Primeiro fio, irmão Matei dois, matei dois, moleque, matei dois, moleque Matei dois, moleque É bomba, né? É Que que você vai ativar, porra? Moleque, eu vou entrar no Prefala Infinito, né? Nossa, nem deu o tempo de mandar o Prefala Infinito Não, tá bom, tá aí, tá aí, Gilson, com você É a A desgraça da armadilha lá Ah Nossa Tá na direita aí, Gilson Tá na sua direita É aí mesmo, Gilson Nossa, Gilson Era só apertar, Gilson Eu tirei, mano Essa arma que é velha Agora o Limagel fora do objetivo ainda, mano Nossa, a gente já tava lá dentro A gente já tava armando o desativador Vamos perder por causa do Lima Olha isso, anda aqui Ô, Lima, tá lá no objetivo, cara, sabia? Como faz pra ir lá? Ah, meu Deus do céu Vai se fuder, vai Hum, te viro na câmera Já era, vai tomar um teca Te viro na outra câmera Quebra as câmeras logo, pô, já que vai ficar mirando aí no nada aí É, vai ficar aí Até dar 15 segundos faltando Pra ruxar e morrer Mano, acho que eu mato Tá de edge, mano O cara já se entregou O cara já se entregou de novo Esse buraco ali, né, mano? Pulou Mano, você faz a estratégia aí Correndo na sala Pega o desativador Meu Deus do céu Mano Cala a boca, desgraça Morre o primeiro, Limagel Morre o primeiro, mano Pelo menos a gente tem a chance Pô, o cara pega no seu bem, Limagel É, tudo pão no cú Cara, fica Mano, ficou faltando Ficou esse gol, tava fora do objetivo ainda F*** ele, fala aqui Vai, abre Hum, já achei Vou lá na frente Aonde? Lá na Lá na que tem que barca, lá Que a gente nasce lá embaixo na escadinha Ninguém é berelico mesmo? Não Tá vindo um escudão, é blitz Nossa, tem glasso, maluco Ó, tá quebrando aqui, ó É porra do glasso Vou interrogar Aponta, aponta as bostas Eita Pula pra cima desses, filha da puta Nossa, matei o glasso Caralho HS Cagada Tem um cara comigo aqui, mas botar a Claymore ali Que eu tô vendo ali, tá vendo ali, gente, ó Tem Claymore Ah, escudão ali, ó É escudão, mano Tem um cara aqui comigo, mas tem Claymore Não vai Não, não vou não Eu vou aí do outro lado Eu vou, eu vou com você, Igor Vem Mano, relaxa Tem Claymore na janela também Vai Ah, velho Deve ter um Claymore na janela, com certeza Aí, ó Tá ali, Gilson, a Claymore Queada, tio Já Ah, não tem biribinha mais Ah Vai, vamos, amigo Bora, 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 bora Aí Bora, 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 bora Aqui Nossa, tá no chão, Gilson Peguei, peguei Pegou? Boa Nossa, olha o buraco de rato Que a desgraçada entrou Onde você tá, mano? É só defusar Cadê o bagulho, caramba? Caramba, a perereca Que essa fila da puta abriu, mano Vai, vai, vai Faz te bag na frente aí, porra Faz alguma coisa Desgraçado, mano Tomou-lhe um tech na cabeça Que essa? Que tal, que tarão, se ativa do atário, mano Ih, que travo Ih Rapaz Estrelou Estrelou É assim que o canal Tudo acaba, hein? É assim que o canal acaba, hein? É assim que a parceria de canal acaba, hein? Vou matar um monte de rosa Ih, cadena de Igor, mano É, cara, que fudão, tio Que fudendo É, nossa É, nossa É, meu 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 Cadê positivo e defusando ainda, ó Felizão Quando eu vejo Eu falei Tomou-lhe um seu buceta Primeiramente eu segui procurando Não de africana Aí tem inimigo ainda, mano Quando eu vi Gil Eu falei Vai tomar no cu Mano, Gil chegou perto, mano Não pode saber Que o bagulho aí Vai estourar a cabeça Ah, que palho A mira tá com, hein, mano Não sei, nego Eu sei que eu tô chegando no objetivo, já Opa Tem um cara aí, tem um cara aí Caralho Ah, tá beleza Os caras reforçaram aqui, mano Por quê? E aí Os caras reforçaram a porra toda aqui em cima, maluco E agora? Vou subir aí Alguém tá defuso? Tem um E aí, não, né? Ainda não Não, eu tô com um O Lima tá plantando já lá O Lima tá plantando? Porra, Lima Tem um bichão ali Ô, Igor, vamos pra lá embaixo Mano, o que que tem que é? Onde é que é que é? A janela Travaram aí A vara da janela Olha aí, ó Olha, tá deitada Tá deitada Calma aí, calma aí, calma aí Nossa Vem pelo sapão aqui, Igor Vem, 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 Igor Já desceu o sapão aqui, porra Ô, Gilson Vem cá, Gilson Desce aqui, Gilson Desce aqui, Gilson Aí, Rodrigo Tô descendo Tô descendo pela sua pão, filho Liberado Tô nem aí Eita, porra Ali é Ah, é, porra Vai, cara, é Na faca, na faca Derrubei Derrubei Ai, tem outra Ai, meu Deus Vai, Igor Ainda aqui, Igor Nossa, isso Peraí, peraí, peraí Opa Peraí, porra 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 Tô perdido Mas toma ele Engraçado Ah, não pegou minha câmera Que merda Gente, você é muito cagado, velho Que jogada de baixo, filho Cagado é meu ovo Comunicado A área da bomba foi comprometida Caralho Ah, eu ia ser tão bom Você vai ver no vídeo Você vai ver no vídeo Eu ia acertar o drone Você entra na frente Na moral, digo eu Perdi ponto pra caralho Aqui Tomar no cu Ele pensou que seu Sua proteção era um drone Não, sério mesmo Juro por Deus Ele entrou bem na hora Que eu atirei Aham Ninguém reforçou nada Eu reforcei A hora que começou o bagulho O cara quer reforçar Eu reforçou nada Eu reforçei Falta aqui, aqui, ó E por trás Os caravinhos Tô ligando o corredor Tô sentindo Deve me matar Tô sentindo Por trás Tô sentindo Que história é essa, Lima? Fica quieto Tô com um graça com você ouuh.. tem o cara na escada aqui mano eu to falando que vejo. tem um cara na escada embaixo vai Igor, vai Biel. Biel? Igor? quem? tem? Ai batata ai 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 o que foi bom ai 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 eu estou aqui em cima Quantoemalar Eu quero embaixo esquerda Esconte Calma ai calma Canto é uma só ponta aqui Ah Caralho Como assim? Ele esta minha força Aliados neutralizados Tem a 2 em baixo Que que foi isso? Olha isso Nossa Nossa, me matou na merda, hein Vou no seu quiser, me joguei no meu Ih, ela tá tudo nervosinho Vai tomar um PK Ô louvinho Vai tomar um PK Se a gente ganhar essa aqui, a próxima já tá ganha Você pode tá PK em que você quiser Não tô colocando fogo, né? Não tô colocando fogo Nossa Parado, cê é louco Olha isso, que cagado da porra Vai chamar de hack, hein Vem aqui em casa, a vara também Nossa, ainda bem que tava gravando essa porra Vem aqui em casa, a vara também Fala muito palavrão, pior Fala muito palavrão, velho Não entende, né, mano Mano, no mesmo lugar que aquela hora? Vem, Gilson, vem, Gilson Eu vou ver quanto você tem no objetivo Ah, não, tem mute, tem mute Romano Calma aí, fica aí, Rodrigo Vai, Gilson, vai, Gilson Tem um cara em cima Tô sem drone Tem um cara em cima? Aí, ó, vara ele aí Você tá sem bala Eu não sei onde ele tá Eu vou varar ele Ele quebrou, né Ué, o cara foi pra direita Vai lá, vai lá, Lima Vai lá, Gilson Vai na minha frente Não, eu faço Vai, deixa o termite na frente Vai, Gilson Mano, eu tô sem drone, mano Tem que dronar aqui Não sei se estão Vamos que eu vou dronar Tá correndo pra aí, tá correndo pra aí Tá correndo pra aí Vem, Gilson Vem, Gilson Todo mundo lá de cima Vai, Gilson Todo mundo lá de cima, Gilson Pode ir Aí não dá não, Gilson Aí dá Vai, Gilson Bota o cocô pra chover Olha o Gilson O desativador O desativador foi recuperado Caralho Cadê, Gilson? Cadê, Gilson? Coloquei já Opa Aê Ah, vamos lá embaixo Vai, Gilson Só o Gil, só o Gil Ah, me pegou, me pegou, me pegou Me pegou Na onde? Não, no corredor lá embaixo Na sua direita aí Embaixo e em cima Calma aí É, aí embaixo, Lima Aí, é isso Na sua direita Embaixo Esquerda, tá Opa Aí, aí, Lima Lá, Lima Lá, Lima Atrás do escudo Nossa, o Lima O Lima não parece o Lima Aí embaixo Embaixo do escudo, Lima Embaixo do escudo Atrás Já era Já saiu daí Tá na minha frente Ele tá aí, tá aí, Gilson Tá esquerda, Lima Nessa sala Nessa sala eu tô à esquerda Podem ser no prefire Então vai Fica aí Fica aí Fica aí É, fica aí Fica aí Fica aí Esquece, esquece Fica aí Ô, Rodrigo Você vai acertar o pé do cara aí, sabia? Hã? Você vai acertar o pé do cara Você não vai tirar sangue nenhum dele aí Ele vai vir pelo alçapão, eu acho Também acho O meu Deus Oi, meu chapa Fica aí Na hora que vocês falaram Cê não se não quer Meu Deus do céu 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 Que isso, velho É um sustentável Muito bonito Eu tenho um sustentável Eu tenho um sustentável O que tá vivo Desconectado, cara, velho Rapel aqui na janela Vai colocar o fuso, então Vai, velho Puxa lá de baixo Peguei ele Tem um cara subindo aqui Ai, caralho Sua não, velho Peguei o termite O pessoal tá comigo Viu Ai, filha da puta Me viu Cadê, cadê É o Black Aqui embaixo Caralho Só vi o pezinho aqui, mano Tremeu bonito na base Pode detectar Se continuar nessa zona Desativadora aí Olha o defuse aqui Tá aqui embaixo Ah, Ibana do caralho A Ibana tá no final do corredor aí, ó Tá, tá Tá aqui, ó Tá aqui, ó Pegou na terra Tomou-lhe um na testa Oi Eu vou lá fora Peguei esse filho da puta Tu vai ver Me mata ele não Vamos embora lá fora Para pegar ele Pro caminho mais longe Para de atirar em mim É isso, filha da puta Caralho Que filha da puta, mano Ó o Jesus preparando a armadilha, ó Ai, ai, ai Vai dar um tiro, mano Preparando explosivo C4 remoto Detonando explosivo C4 remoto O cara tá aqui embaixo Vai lá então buscar ele Não dá pra ir lá Eu tentei pular ali, porra Peguei esse filho da puta Ele vai ver Caralho Cadê ele, mano? Vai vir da puta Rodrigo Deixa a minha arapuca aí, Rodrigo Arapuca Alta 5 segundos Cessar fogo E aí? Ai, ai Cadê a porra do backbridge, velho? Que merda Sei lá Vai dar um tiro Bem positivo Do jeito que eu gosto Ó o Gilson, resolveu acordar agora pra vida, né Gilson? Opa Chacou nóis Vai, carrega Ô, Gabriel Você pode ir embora se quiser, tá? Não precisa mais de você O Gilson despertou a vontade de jogar dele Revanche, revanche, revanche Revanche Ele vai aceitar não, ele vai aceitar não Revanche, revanche Bota, bota, bota Vai, vai, vai Mais um vídeo pra salvar Saiu 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 Bora, caralho Você quer ver essa porra, velho? Bora, cumpadre Ajuda o maluco que tá doente Vem É verão o ano todo Vem, cumpadre Vem, vem, negativo 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 Negativo, babá Negativo 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 Vem Vem